É com, sei lá É, tem gente pra fazer Tem um monte de gente assim, cara O próprio Schwarza O Serjão O Serjão não dá, né, mano Você pergunta pra ele Mano, porque essa luz piscou, Serjão Aí ele explica, não, porque O fio que tá dentro dessa parede aqui Ele é azul E eles estão do lado da sala dele Não tem uma pergunta que você fala pra ele que ele não responde Sempre gente boa, né, mano Ele veio, conversou com a gente umas 3 horas Ficou mais uma hora e meia conversando Tipo, ele falando Não, chegou pra mim, ficou uma hora conversando Aí nós fizemos o podcast 3 horas depois Ficou mais um tempo E tu fica encantado, assim, tu fica tipo Não quer ir embora, tá ligado Qualquer coisa que você puxa, ele vai A gente tinha mais de que ele foi lá e ele ficou 6 horas Foi ele e outro Outro cara que tem outro canal também Sobre astronomia e tal 6 horas, cara E não Você não vê passando, né, mano Não vê passando, cara Assunto tão interessante, cara É que você, mano Você foge de tudo Você pergunta Aí entra na Aí você entra nas possibilidades Nas opções Você vai ver Você já tá entrando Num lugar que você nem imagina mais Eu entrei com o negócio da estrela Aí no No flow No episódio especial Eu vi De cabeça pra baixo, né É que ele falou Como é o nome do bagulho das estrelas Que tem o Constelação Tem o símbolo, sabe Tem a Maria Sei, sei O leão Aí lá no país de não sei aonde Quem olha pro céu consegue ver o leão A gente que tá aqui não consegue Porque A gente vai falar E se a gente virar a cabeça Deitar Não, mas não tem como Não sei o que eu falo Tá enganando nós, Sérgio A história é essa A gente entrou nas brisas Doida lá Pô, também esse bagulho de constelação Eu consigo ver não, mano Os caras falam É, cara Aqui tem um leão As três, Maria Dá pra ver que é só isso aqui, né Forma um escorpião Forma nenhuma, cara Forma um quadrado Um triângulo E olha ele lá Os caras falam o que é Os caras tinham uma imaginação também O pessoal Antigamente é mais pesado, eu acho Ou será que Num lugar com o céu mais limpo Dá pra ver melhor Tem mesmo foto Você vai pro interior Pra um lugar O céu é limpo Onde eu moro é muito mais limpo Sai o óleo na janela do banheiro Você vê até aquela poeira Da Vila Lá Que você vê aquele esbranquiçado Assim, tem lugar que você vê Então Lá não dá pra ver também? Onde? Você mora onde? Não, onde eu moro, não Não, tipo, no interior Não dá pra ver Não dá pra ver Pode ver Tem lugar igual lá Que vê aquela aurora boreal Aquela água verde Islândia É, Islândia Meu sonho é ver a aurora boreal